Programa não recomendado para menores de 10 anos. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram. Amo Tua casa, Tua casa. Amo Tua casa, Senhor. Amo Tua casa, Tua casa. Amo Tua casa, Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram. Amo Tua casa, Tua casa. Amo Tua casa, Senhor. Amo Tua casa, Tua casa. Amo Tua casa, Senhor. Amo Tua casa, Senhor. Amo Tua casa, Senhor. Amo Tua casa, Senhor. Quero convidar você da sua casa a louvar e bem dizer a Jesus que nessa hora, mais uma vez, depois desse Testa da Misericórdia, Ele quer alcançar você aí. Você que está na cozinha, você que está no quarto. Não desliga sua TV agora, não sai do canal do Youtube Já levanta o seu braço, você que está aqui também na plateia Vamos louvar e agradecer ao Senhor por mais esse dia Obrigada Senhor Jesus, porque o Senhor quer nos alcançar O Senhor nos dá um desejo de louvor do nosso coração É o Senhor que é o motivo da nossa alegria Obrigada Jesus, obrigada pelo teu Espírito Santo que faz nova Todas as coisas em nós Obrigada porque o Senhor nos alcança através desse programa O Senhor alcança quem está em casa O Senhor alcança em todas as dificuldades e necessidades Bendito seja Deus, obrigada Jesus Mais uma vez cantemos com alegria essa canção Alegria quando me disseram Vamos a casa do Senhor Que alegria quando vi que me disseram Que alegria quando me disseram Vamos a casa do Senhor Que alegria quando vi que me disseram Amo Tua casa Amo Tua casa Amo Tua casa Senhor Amo Tua casa Tua casa Amo Tua casa Senhor Amo Tua casa Tua casa Amo Tua casa Senhor Amo Tua casa Tua casa Amo Tua casa Senhor E até mais também A gente quer esses jovens, né Gabi? Qual o nosso tema de hoje? Irmã, o nosso tema de hoje é Ideologia de gênero A beleza do ser homem e ser mulher A valorização das nossas famílias Hoje nós vamos partilhar, vamos conversar Vamos ouvir um testemunho Sobre essa redescoberta Do ser homem, do ser mulher Sobre essa redescoberta da nossa sexualidade E a gente não quer criar polêmicas Não queremos polemizar Mas nós queremos, de fato Adentrar, redescobrir Essa essência do nosso ser homem E do ser mulher Que tem tantas Ideologias por aí afora Deturpando essa imagem do ser homem E do ser mulher Então esse programa é pra você, menina Pra você, menino, homem, mulher Então entra aqui conosco nesse programa Compartilha também Pra que todo mundo possa assistir Nessa tarde com a gente Programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma E já para darmos início A essa série de O que é que vai acontecer aqui Se você ainda não sabe Se é a primeira vez que você está assistindo Seja muito bem-vindo Mas quem já está assistindo Já conhece mais ou menos O que é que acontece aqui no programa Mas cada dia é uma novidade E queremos trazer o nosso querido Fundador Padre Edmilson aqui Seja bem-vindo, Padre Amo a gente Esse primeiro bloco Seja bem-vindo, Padre Amo tua casa Tua casa Amo tua casa Senhor Vamos trazer esta casa Para o nosso corpo A Gabi dizia que nós Vamos tratar sobre A beleza do ser homem Do ser mulher Então coloca a sua mão sobre o seu peito Você que nos acompanha E ama essa casa Que é você Não a casa Igreja Templo Também nós a amamos Também nós A queremos bem Também nós nos alegramos Como salmista Que alegria Quando me disseram Vamos a casa A casa Templo A casa A casa A morada Mas agora Essa casa Que sou eu Pois não sabeis Que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Onde habita Deus É morada de Deus É lugar da presença De Deus Canta pra você mesmo Amo Amo sua casa Mas essa casa É você Canta isso pra você Amo sua casa Tua casa Tua casa Amo tua casa Se apropria Vai Amo sua casa Amo tua casa Tua casa Amo tua casa Senhor Eu quero convidar você Que está aqui Agradecer a Deus Agradecer a Deus Pela essa casa Que é você Essa morada Que é você Por você ser O que você é Hoje Por você trazer Uma identidade Uma personalidade Por você trazer Dentro de si Emoções Talentos Virtudes Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Por você mesmo Que maravilha Que maravilha Ideologias Hoje É um grupo É um grupo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Formou o ser humano Com pó do solo Soprou-lhes Soprou-lhes nas narinas O sopro da vida E ele tornou-se um ser vivente Esse ser vivente tem nome Fala seu nome Padre de Mil Deus Obrigado Senhor Obrigado porque eu sou Esse ser vivente O Senhor me quis O Senhor me desejou O Senhor me amou Desde sempre O Senhor sonhou comigo E aí a palavra Continua dizendo Então o Senhor Deus fez Vir Sobre o homem Um profundo sono E ele Adormeceu Tirou-lhe Uma das costelas E fechou O lugar com carne Depois da costela Tirada do homem O Senhor Deus Formou A mulher Mulher já glorifica Vai filha Já bendiga Filha Você que está do outro lado Glorifica Filha Mulher Independente da idade Talvez você esteja Nos acompanhando Com 90 anos Com 85 anos Com 80 anos Não importa A idade Você filha Foi criada Com esse olhar Bondoso de Deus Com esse olhar Amoroso de Deus E apresentou Essa mulher Ao homem Olha que lindo Apresentou Essa mulher Ao homem Não é bom Que o homem Esteja só Vou lhe dar Uma auxiliar E aí deu Ao homem Essa mulher Criada A mãe A mãe De todos Os viventes Eva Nós queremos Bendizer Senhor Por esta obra Da criação Por esta obra Saída Das tuas mãos Que somos nós Senhor Nós queremos Te render Graças Independente De como Nós fomos gerados Levanta mais uma vez Seus braços Independente Talvez Você possa ter sido gerado Até mesmo Desculpa Criado no estupro Independente O que importa Que você hoje É um filho É uma filha Desejado Por Deus Aí padre Como é que o senhor Afirma Desejado Dentro de uma Agressividade Olha que maravilha Que é você hoje Olha que graça Que é você hoje Olha que espetáculo Que é a sua vida hoje Olha o bem Que você tem produzido Olha As realidades Que você tem tocado Com o teu ser Filho Com o teu ser Filha Glorifica Bendiga Tem pessoas Que quando descobrem Suas histórias Se sentem mal Se sentem ofendidas Agredidas Até por Deus Ah Mas você é obra de Deus Você é maravilha Aos olhos do senhor Maravilha Aos olhos do senhor Senhor Nós te bendizemos Senhor Nós te glorificamos Senhor Eu hoje Padre Aqui Neste programa Quero te dar graças Por aquilo que eu sou Diante de ti Eu te glorifico Deus E eu sei E eu sei que Junto comigo Existe uma multidão De homens e mulheres Esparramados Pelos quatro cantos Do planeta Aonde está chegando Esse sinal Essa imagem Há pessoas glorificando Há pessoas glorificando Do seu louvor Do seu louvor A sua glorificação E quando te faltar E quando te faltar as palavras Glorifica Do espírito Por aquilo que você é Obra prima de Deus Maravilha de Deus Templo Para a nossa essência Para a nossa essência Que maravilha Meu senhor Sou eu Que maravilha Meu senhor Sou eu Te bendizemos Senhor Te glorificamos Por tudo Por tudo Recebe o louvor Deus Recebe a nossa gratidão Ah eu quero Convidar você Marido A glorificar Deus Pela sua esposa Vai Você que é casado Você jovem Casado Ah namorado Eu quero pedir a você Namorado Glorifica a Deus Pela sua namorada Pela sua noiva O senhor Te deu A essa pessoa O senhor Já quis No criar Estabelecer É bom Que o homem Não esteja só Nós queremos Nadar Contra essa correnteza Não Foi estabelecido Por Deus Assim Desde todo Sempre Ah mulher Glorifica a Deus Por esse homem Que o Senhor Te deu Glorifica a filha Namorada Noiva Esposa É esse o homem A tua graça Em mim Jesus Não foi Em vão A tua graça Em mim Jesus Não foi Não foi Deixar 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 Deixei Deixei Me Remodelar Deixei Me Usar Deixei Me Remodelar Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim A Tua graça em mim, Jesus, não foi em mim A Tua graça em mim, Jesus, não foi em mim Deixei-me usar, deixei-me remodelar Deixei-me usar, deixei-me remodelar Deixei-me usar, deixei-me remodelar Deixei-me usar, deixei-me remodelar Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Já não sou eu que vivo Já não sou eu que vivo Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Irmã E hoje nós vamos conhecer mais um testemunho De uma pessoa que foi transformada Por esse amor de Deus Que essa graça infundiu no coração dessa pessoa E hoje ela está aqui para testemunhar conosco Deixou ser transformada Modelada por esse amor de Deus E é muito bonito ver ao longo desses programas Quanto o testemunho tem alcançado as almas Então se você deseja Mais uma vez ser alcançado Nessa tarde Nós queremos chamar aqui a Andressa Seja muito bem-vinda, Dere Mais conhecida como Dere André, seja muito bem-vinda Ao programa Jovem Sarados É uma alegria ter você aqui Contando o seu testemunho E eu sei que você tem muito para falar Para essa galera que está em casa Nos assistindo, para a plateia que está aqui Mas comece primeiro se apresentando para a gente Quem é você? Quem é a Andressa? Muito obrigada pela acolhida Boa tarde É uma alegria também no meu coração estar aqui Para poder contemplar e testemunhar Aquilo que Deus fez na minha vida Eu me chamo Andresa Mais conhecida como André Tenho 40 anos Eu gosto de falar a minha idade Porque muitas pessoas se apegam Não sou jovem porque eu não tenho a idade cronológica Mas a mentalidade que está É a mentalidade que diz Quem somos Sou solteira Moro com meus pais E trabalho na área da saúde Estou na obra Jovens Sarados Há 12 anos Cheguei jovem E como foi, Drey? Que você começou a sua vida Você tem 12 anos no Jovens Sarados Mas antes disso Aconteceu muita coisa Antes disso tem 28 anos 28 anos de escolhas Não tão benditas Que eu fui resgatada Com a graça de Deus E aí já entrando no tema Sobre ideologia de gênero Aconteceu na minha vida Essa ideologia de gênero A partir do momento Que surgiu no meu coração Um sentimento de rejeição Então a partir desse sentimento De rejeição Eu comecei a me perder No meio desse mundo E as coisas foram sendo apresentadas As ideologias foram sendo apresentadas Mas teve esse sentimento de rejeição Por parte dos seus pais De amigos É importante dizer isso Porque o pessoal de casa Vai se localizando também Nossa Até se identificando Com alguns fatos Recentemente Uma conversa Uma partilha com a minha mãe Eu vou abrir Porque ela partilhou E não estava só eu Tinha mais pessoas E até esses dias No Salão de Beleza Ela trouxe essa realidade Que quando ela descobriu A minha gestação Ela tentou o aborto Então desde ali do ventre Trouxe esse sentimento De rejeição E na minha fase De adolescência Ali também Eu me senti muito rejeitada Pela figura masculina E aí aquilo começou A ser transmitido Para a minha vida Para as minhas atitudes Para aquilo que eu vivia No meu ambiente Então esse sentimento De rejeição Inicialmente começou daí E com a graça de Deus Quando ela me falou isso Nenhum ressentimento Girou no meu coração Porque já existia Um processo Acontecendo antes disso Então aí Nessa minha fase De adolescência Eu me tornei Uma pessoa Muito autoritária Eu olhava Para a figura masculina E sabe aquela coisa De não sentir Um desejo De estar perto De não sentir Um prazer de uma conversa Até mesmo porque Não existia esse vínculo Familiar dentro de casa Você morava com seu pai E a sua mãe Desde sempre Eu saí da minha casa Tem uns dois anos Na época da pandemia Que eu fiquei com medo De levar o vírus Para dentro de casa E aí eu me isolei Mas depois eu retornei Para casa Só saí de casa Agora casada Glória E aí nesse período Da minha adolescência Escola Depois veio a faculdade Na juventude Eu comecei a identificar Que eu não tinha desejo Para o sexo oposto Eu tinha mesmo Uma certa atração Pela mesma figura Do meu gênero E isso começou A entrar na minha vida De uma forma Um pouco sutil Eu tenho um irmão Mais velho E é meio que normal Hoje dentro desse mundo O homem poder Fazer tudo Ter acesso a tudo Inclusive dentro Da sua sexualidade Então através dele Eu conheci a pornografia Eu conheci a masturbação Não o que ele fazia Na minha presença Mas aquilo que ele acessava Depois eu entrava no quarto Porque a gente tem disso A gente entra no quarto A gente bisbilhoteia A gente fica fuçando E eu encontrava E aquilo começou a ser Uma prática na minha vida Mas eu sempre tive Um posicionamento Muito autoritário Então o que o homem Ou qualquer mulher Falava para mim Não era lei A única lei que cabia Era aquilo que eu trazia Como verdade Então durante muito tempo Eu fui uma pessoa autoritária Eu ao invés de tentar Me aproximar Porque não tinha Essa sabedoria É claro Eu comecei a rejeitar Então eu rejeitava Meu pai Rejeitava meu irmão Rejeitava qualquer figura Rejeitava até você mesmo Que rejeitava A sua identidade Inclusive essa questão Isa Porque aí chegou um período Talvez vocês me vejam Cabelinho Vestido Maquiagem Eu raspava a minha cabeça Passava a maquininha 4 Os meninos sabem o que é isso Era camiseta E calça jeans Então assim Até a minha imagem Ela se deturbou Ela se transformou Porque eu perdi A essência Eu perdi O plano original Do ser mulher E o que muitos dizem hoje Como liberdade Na verdade É esse aprisionamento Naquilo que Nós não sabemos Quem somos Exatamente E aí foi me apresentada Essa ideologia Do gênero feminista Que aí é muito mais fácil Você chegar E ser acolhida Dentro desse grupo E ali eu comecei A ser uma militante Do feminismo Então Aí chegou a fase do trabalho Por trabalhar na área da saúde Acho que vocês sabem O quanto Esse mundo Quem trabalha Sabe o quanto Esse mundo É contaminado E eu trabalho Num setor Que ele dá acesso A todos os tipos De anticoncepcionais Só que quando as meninas Chegavam Gestantes Ou até mesmo Entre um relacionamento Eu incentivava Olha, você já fez lá A sua consulta Da saúde da mulher Para poder evitar um filho Para poder evitar doenças Então assim De uma certa forma A gente induz A gente acaba induzindo A pessoa A entrar num pecado Você já tinha quantos anos aí? Aí eu já tinha uns 22 23 anos Adentrando Mais profundamente Já tinha uma maturidade Já tinha um conhecimento E Eu já tinha a decisão De querer Viver isso Né? E aí chegou Uma experiência Dentro de tudo isso Hoje Eu vejo O quanto Deus me preservou Por esse autoritarismo Eu nunca quis Me relacionar sexualmente Com ninguém Então até hoje Deus me preservou A minha castidade Ninguém me toca Ninguém me toca Eu sou dona de mim mesma Exatamente Então aí eu vejo Hoje Quanto Deus Me preservou Hoje eu tenho Essa riqueza Que é uma riqueza Hoje com 40 anos Você se casca Uau Né? Mas tive ali Ficava com menino Ficava com menina Porque a gente se perde A gente não sabe mais O que a gente quer da vida A ideologia do gênero Ela chega a nenhum grau Que a gente perde A nossa identidade A gente perde Nossos desejos Então tudo nos satisfaz Se tornamos Uma pessoa Nos tornamos Uma pessoa Egoísta Que é só O nosso prazer E com a graça de Deus Chegou os jovens sarados E a minha cura E eu falo A minha conversão A minha cura O meu retornar Por ser feminina Foi através de um abraço Logo quando eu cheguei Ele não está aqui O Pedro da Ju Mas foi ele que me acolheu E na acolhida dele Aquele abraço De homem De irmão De filho de Deus Por outro Do que eu trazia Toda a rejeição Lógico Foi um processo Até hoje A gente vai vivendo Os nossos processos Mas a minha decisão De querer Foi que me fortaleceu E eu estou aqui hoje Para poder trazer Que a única ideologia Da minha vida Hoje É Jesus Amém Aleluia E para a gente Já ir finalizando Como que você vive Como foi esse processo Não é fácil Você vivia Uma coisa muito enraizada Já em você antes Esse processo de cura Como foi Eu tive uma graça De Deus Muito grande De ter uma rede De apoio Dentro dos jovens sarados Então além da acolhida Essa dia convivência De todos os valores Que foram de fato Aplicado com verdade Na minha vida Ali eu comecei A ter sede De buscar a palavra De buscar a formação De buscar retiros De aprofundamento Retiro de cura interior Porque o meu desejo Ali de fato Era votar O plano original de Deus Era descobrir Aquilo que Deus Queria para a minha vida Então através Dessa rede Que eu falo Que é uma rede De assistência mesmo Pela minha alma Aconteceu E eu soube aproveitar E aproveito até hoje As boas amizades Sem dúvida De fato Você tem velhos E bons amigos Muito velhos E os melhores amigos Como diz Santa Tereza Para a gente entrar No céu No paraíso Não tem como Entrarmos sem antes Entrarmos em nós mesmos Então vamos rezar Para o pessoal Que está em casa Você que tem Essa autoridade Nesse assunto Drei Pela sua história A gente quer que você Reze Pessoal que está em casa Amém Mas que possamos também Nesse momento Ter esses intercessores Para você Que está nos assistindo Para você Que está nos acompanhando Que se de alguma forma Tocou a sua alma Tocou a sua alma Tocou o seu coração E você tem esse desejo De transformar o seu interior Que você possa se colocar agora Para receber toda essa oração Toda essa intercessão Através desses meus irmãos Que estão aqui comigo E eu peço Eu peço Eu peço Espírito Santo Que o Senhor possa adentrar Nesse quarto Adentrar nessa sala Adentrar dentro dessa realidade Espírito Santo de Deus Para que aconteça De fato Uma transformação Para que aconteça De fato Uma metanoia Na vida desses meus irmãos Senhor Jesus Cristo Que eles possam De fato Sentir esse amor Esse amor Que preenche Esse amor Que nos contamina Para o bem Espírito Santo de Deus Eu glorifico Senhor Jesus Cristo Eu exalto O teu santo nome Espírito Santo de Deus Oi Alacantara Alaba 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei duas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Restituirei duas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Você é aquilo que Deus pensa de você Não que o mundo, não que a sociedade Não que os seus amigos querem que você seja Mas se não aquilo que Deus pensa de você A sua essência Não tenha medo de ser a sua essência Aquilo que Deus te criou pra ser Muito obrigada, Adri Por esse lindo testemunho Que você continue intercedendo Por todas essas pessoas que estão sedentas De se reconhecer e conhecer a sua imagem E a sua identidade diante de Deus Muito obrigada Muito obrigada, Adri Muito bom estar com você É com alegria que nós voltamos aqui para esse nosso bloco 3 Com o nosso programa Jovens Sarados Academia para a sua alma E nossa temática de hoje é um pouco polêmica Os nossos convidados vão se apresentar E o tema hoje que a gente está tratando com você É sobre ideologia de gênero E a gente ouviu o testemunho da Adri Em que ela vai dizer De recuperar a dignidade A sua própria essência do ser mulher O seu ser feminino Eles vão se apresentar Prazer, eu sou Felipe É com grande alegria que eu estou aqui Eu sou casado com a Cris Dentro do Jovens Sarados Nós estamos na igreja em 2015 Eu sou pai de 5 filhos 3 aqui na terra E 2 no céu Sou Cíntia Eu costumo dizer que eu sou uma jovem Então jovem Buscando ser sarada faz 15 anos Eu sou esposa viúva do Marcos Há um ano e 3 meses Falecido há um ano e 3 meses Sou mãe do Heitor Que mora no céu há 5 anos E da Sofia Que está por aí brincando Também sou psicoterapeuta Sim Tem muitos jovens hoje Que vivem essa confusão O Papa Francisco Ele vem falar De uma nova ideologia Que vem como que Neutralizando a diferença sexual A gente sabe de toda essência E a gente vai aprofundar mais isso Mas o que você tem a dizer hoje Sobre a ideologia de gênero? O grande mal, irmã Da ideologia É esse aniquilamento Da identidade sexual Eu não posso tomar a sexualidade Como o meu todo A sexualidade É parte daquilo que sou Mas também negar Uma parte daquilo que sou Desordena Então a grande verdade É que nunca se falou tanto A esse respeito Antes a gente Se ouviu falar O gênero alimentício O gênero humano O gênero isso e aquilo Mas ideologia de gênero É algo muito recente Mas que culmina De uma história remota Começa lá na revolução industrial Que o homem sai de casa A mulher fica Entre o feminismo Que precisa de uma tal igualdade E aí os filhos são terceirizados A educação deles para o Estado E aí vem toda uma realidade Voltada a esse olhar Da sexualidade Até culminar na ideologia de gênero É só o ápice De toda uma estratégia De aniquilamento Daquilo que é a identidade humana E é essa confusão que se gera Exato E assim O ser belo É ser aquilo que Deus nos constituiu Porque a gente não pode escolher O ser homem Não é uma escolha Não é uma opção Que a gente faz A gente já nasce homem Ou a gente já nasce mulher Exatamente Porque quando Deus nos criou Ele tem um intuito A criação não foi à toa Então Deus vai criando No capítulo de Gênesis Quando ele chega lá no capítulo 2 No versículo 7 Ele vai dizer assim De todas as plantas De tudo que ele estava dizendo Quando ele te criou Ele chamou você de ser vivente Ele não chamou de menino Ou pessoa Ele chamou de ser vivente E aí no versículo Mais pra frente Ele diz De o homem Então ele chama o homem Versículo 18 Ele constitui Desse homem Da costela Uma auxiliar Só que no português Você olha lá Quem que é auxiliar? É quem não tem um título específico Ou quem tem um subemprego Talvez Não tem grande reconhecimento Mas na verdade No hebraico Essa palavra auxiliar Ela vem de Ezer Ezer Kenegdó Essa palavra Ezer Kenegdó Significa que é Um socorro Preciso para ajuda Ou seja Quando Deus une O homem e a mulher É exatamente O socorro Que você precisa O homem Foi criado Precisando De uma ajuda Específica Qual é Essa ajuda Específica A mulher Que Deus Me constituiu Então Claro que dentro De uma sociedade Nós temos as vocações E cada um Tem a sua realidade Mas quando Deus Ele planejou O homem O homem tem a sua função E a mulher tem a sua função Isso é o belo E na minha história Eu tenho trabalhado isso Com a mesma dignidade A mesma dignidade A dignidade De filho de Deus Aí sim Claro Porque Deus Ele não criou Uma sub Uma dois Deus ele criou Tanto o homem Quanto a mulher No mesmo amor E no mesmo propósito No mesmo propósito No sentido de Dispensar a energia De força De amor Então A mulher não é menos amada Porque ela é auxiliar Ao contrário O homem não é homem Sem mulher Já pensou Tirar metade das costelas Fica em pé Pelo contrário Então Nessa dignidade A gente vai A gente começa A gente não O mundo tem feito Com que a gente vai Se perdendo Então Qual é a função do homem Para que tem um homem E para que tem uma mulher Então Se Deus fez a diferença Cada um tem a sua capacidade Suas características E cada uma tem o seu valor Exatamente Sua dignidade Mas também o seu valor Enquanto capacidade Que são diferentes Se fosse para ser igual A capacidade do homem É diferente da capacidade da mulher E vice-versa O vice-versa Podia parar no set Ser vivente Mas o que eu tenho Achado interessante Na minha história Tem que ser trabalhada As três funções principais Dos homens Que é difícil ver hoje Basicamente Em poucas palavras Você pode definir Como o homem Ele é o protetor Já viu homem Com medo de barata Com medo de rato É o protetor Se aparece Eu preciso proteger A mulher Precisa ver em mim Uma proteção Preciso proteger Minha prole Quem que vai para a guerra Os homens Quem faz a proteção Especificamente Quem que O anjo revelou No sonho Quando Jesus Estava sendo perseguido A José Então José Ele tem a função De proteção Não é disputa Não é disputa E claro E se o homem não está A mulher mata barata Claro Alguém tem que resolver Isso Não é uma questão E aí Eis o ponto Se coloca em contraponto Algo que deveria ser Complementariedade Então assim Se eu estou dentro De um carro Numa viagem E aí tem um homem Do meu lado O pneu fura Eu posso dizer Eu sou capaz De trocar esse pneu Mas eu certamente Vou levar muito mais tempo E reconhecer isso É uma verdade também É importante a gente Dizer que a gente Não está falando Do homossexualismo A gente está falando De uma ideologia De gênero Que vem que Neutralizando A diferença Sexual E não tem como Ser o homem Igual a mulher É esse o tema central Para você entender E a gente não está Discriminando Pessoas Sexo Nada disso A gente está falando De uma ideologia Contrária Aos nossos valores Aquilo que nós Acreditamos Aquilo que nós Abraçamos Enquanto doutrina Católica Da existência De um homem E de uma mulher Que desde cedo Desde o ventre Você vai fazer Ultrassom Não é isso? Uma vez eu fui fazer Um ultrassom E a pessoa Que é adepta A ideologia Me perguntou Mas e aí? Menino ou menina? Eu falei Que pergunta é essa Que você está me fazendo? Então assim É um natural É isso mesmo É um menino Uma menina que virá Porque biologicamente Existe uma direção E essa direção Que é basal Porque o ser humano É biopsíquico Espiritual O que é basal Estrutura biológica Dá sustentação Para a estrutura Psíquica E espiritual É interessante O papo Ele vai dizer assim Que tudo aquilo Que nos faz Perder o contato Com a realidade Não é bom E essa ideologia É realmente Você Não encara A sua própria realidade Querer transformar Querer transformar Alguma coisa que Na sua essência Não muda Não se transforma Então eu vou viver Um idealismo Um Algo irreal E vou deixar E vou deixar de viver Aquilo que é o meu real Aquilo que é palpável Aquilo que é a verdade É viver uma mentira Para ele mesmo E isso vai envolver E resultar em muitas outras coisas Você que é psicoterapeuta Sabe que essa realidade Ela é muito má Ela vai envolver o ser humano E vai desencadear em outras coisas Negar uma verdade Gera neurose Então a gente vai viver Um futuro Muito provavelmente De uma geração neurótica Especialmente Quando você Imagina Aos 17 anos A gente tinha que escolher A profissão E já é uma loucura Isso pensar O que você vai fazer Profissionalmente Para o resto da vida Imagine Dar escolha A uma criança Porque aquilo Que ela pensa Determinar O que ela será Biologicamente Para o resto da vida Se isso já é algo Que está nela E como educar os filhos Dentro dessa realidade Vocês que são pais Trazer para a essência Trazer para a verdade Então é Fazer uma espécie de redoma Não uma bolha Mas trazer a verdade Para as crianças Porque as crianças Elas nasceram da verdade Então elas acolhem A verdade tranquilamente É basicamente É claro que Não é possível Que você controle Todas as situações Que você não é Mas o homem Fazendo o seu papel Por exemplo De educador Uma das três funções básicas Faz com que Espera aí Qual é o papel Então do pai Na educação Então o pai Ele não é um pai autoritário Um pai que não Ele é autoridade Junto com a mãe Faz o sentido De colocar limites É impressionante As três crianças Quando eu falo uma vez A criança vai falar cinco Mas não é porque A crise é superior Ou inferior A criança Ela perde limites Então quando ela Perde os limites Entra o pai Se não tem o pai Cadê os limites Claro Eu estou dando um exemplo Específico De uma realidade Do dia a dia Mas É muito claro Hoje Que o homem Não sendo homem E a mulher Claro Também não fazendo Seu papel As crianças Elas vão crescendo À mercê Daquilo que vai e vem Eu acho que Existem coisas Que nós não podemos Terceirizar Eu acho que Os pais Tem que ficar muito atentos Porque nessa questão Não se educa na escola Não é assim? Não É preciso escolher Uma escola Que dê continuidade A educação Que se tem dentro de casa Que tenha os mesmos valores Porque aí não faz sentido É inegociável É inegociável Não é o papel Para os professores educados Nesse sentido Para os pais Exato Só E aí precisa desse critério De uma boa escola Porque necessariamente As crianças irão Para a escola Mas escolher uma escola Que professe valores Similares ao teu Então não é uma realidade Estamos falando aqui Num programa Voltado para cristãos Católicos E que é uma realidade A ser enfrentada A gente não quer aqui Botar regra para o mundo Cada um siga o que quiser Mas seja coerente Então se você é católico Se você é cristão Seja coerente Com aquilo que a Santa Igreja Seja professa Então escolher uma escola Que tenha os mesmos valores Que os teus É o grande passo Para evitar Que as crianças Sejam entregues A boca do leão Então assim Fazer um programa hoje Com essa temática É para dizer para você Ser jovem Não se deixe enganar Existem algumas ideologias Que vem nos enganar Que vem deturpar Que vem trazer uma outra mentalidade Fora do que aquilo Que nós acreditamos Fora da essência Com que Deus nos constituiu O que você tem a dizer O que você tem a dizer Filipe Para o jovem Que agora está em casa Assistindo esse programa Dentro dessa realidade Porque é uma enganação Não, eu acredito Que é um chamado de Deus Eu nunca tinha ouvido Falar dessa realidade Até seu pai Até a filha Depois de dois anos Então o Senhor Ele nos reúne aqui Diante desse programa Para que chegue até você Porque é um chamado de Deus É um chamado de Deus Só que necessita De uma resposta mais ativa Então quando a gente Fala da castidade Quando a gente fala De realidades Que fazem você perder tempo Você pode aplicar esse tempo E deve aplicar esse tempo Também A sua formação Porque uma vez Que eu estou ciente De que eu posso estar Não fazendo o meu papel Ou pelo contrário Que se eu vou casar E a maioria dos nossos jovens Tenha esse desejo De matrimônio Você saber Que eu vou educar Uma criança para o céu E a responsabilidade Ela é minha Nosso Senhor Ele me deu Três crianças vivas aqui E ele vai perguntar delas E eu preciso educar Essas crianças Por que eu quero Que eles sejam santos Como é que eu vou fazer isso Se eu nunca nem entendo Por exemplo Que é a ideologia de gênero Porque se você for colocar Numa escola confissional Mesmo que seja Chamada católica Não menosprezando Mas talvez Você tenha um professor lá Que vai perguntar Será que Deus existe? Aí você vai falar O que? Ele existe? Tá bom Aí é duas ideias chocando Mas qual que é o intuito? Qual que é o conhecimento? Qual que é O papel de educador Que você é homem Você é pai Vai ter E aí entra o matrimônio Eu vou casar Eu vou ter que proteger Prover e educar Como que eu vou fazer isso? Parado esperando Rezando Maria e José Que tem esse lá Aí a pessoa fica rezando Cadê minha Maria? Se prepara Para que a sua Maria Também está se preparando Eu não posso perder tempo Porque quanto mais parado Você fica Mais as coisas vão piorando O papo fala Que a ideologia de gênero A ideologia de gênero É perigosa Aí quando a gente Trata do matrimônio Da família Da vocação Que Deus Chama cada um A viver dentro do estado Mas principalmente Dentro desse estado De vida matrimonial A gente vai ver Que essa ideologia Ela vai deturpar também A imagem da família Sim E deixar muito claro Para as mulheres Em especial Que não caiam mais Nessa mentirosa falácia De que a igreja Submete Que a igreja Menospreza Não houve Nenhuma pessoa Na história da humanidade Que mais elevou A dignidade da mulher Do que o nosso Senhor Jesus Cristo Foi ele que mais Você pega os encontros De Jesus Com as mulheres A pecadora Aquela que lavou os pés Então assim A própria Nossa Senhora A dignidade dada a ela De ser a portadora Ali no ventre Do próprio Deus encarnado Então não houve Quem elevasse mais A dignidade da mulher Do que o nosso Senhor Jesus Cristo A igreja segue O nosso Senhor Jesus Cristo Uma carta do Papa João Paulo II De São João Paulo II Chamada Mulheres Dignitadas Leiam Se instruam Para que nenhuma outra Qualquer ideologia Possa tirar você Do seu lugar Do seu papel Em primeiro lugar De mulher De esposa De mãe Independente inclusive Do chamado vocacional Porque a irmã É esposa De nosso Senhor Jesus Cristo E mãe De uma comunidade Então Essa geração Essa coisa de gerar É da mulher Então que você possa Colocar isso à disposição Desse mundo Que tanto precisa De mulheres de verdade Mulheres que assumam Qual a sua posição Enquanto mulheres Filhas de Deus Que são Esposa e mãe Quero agradecer A partilha de vocês E dizer para você Jovem Que quanto mais Você viver A realidade E a essência Pela qual Deus Te constituiu Mais feliz Você vai ser Quanto mais Você descobrir A riqueza Do ser homem Do ser mulher Você vai Vai brotar Do seu interior Um sentido Verdadeiro Para a sua vida Para a sua vivência Para poder constituir Se da vontade De Deus Dentro da sua vocação Uma família Uma família Firmada Nos verdadeiros valores Que Deus abençoe você Até o nosso próximo programa Tchau 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 Tchau